Gente, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas, mas ontem à noite nós recebemos um vídeo de que houve soltura de fogos com estampido no Gramadão, ali na Vila A. Houve um evento em comemoração aos 50 anos da Itaipu e houve então essa soltura de fogos com estampido, não respeitando pessoas com espectro autista, idosos, animais, inclusive próximo ali do Hospital Costa Cavalcante também, onde várias pessoas estão acamadas. Nós estamos apurando, verificando se foi de responsabilidade da Itaipu para tomarmos então as devidas providências e continuem nos acompanhando, nós vamos dando mais notícias sobre esse caso. Muito obrigada. 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 Obrigada.